Oi, lindões. Bom, eu prometi que eu ia fazer três vídeos mostrando minhas compras da viagem pra Nova York, Miami e Orlando. Vamos pro segundo vídeo. Eu comprei muito. Vamos falar de roupa. Eu vou pros Estados Unidos? Aí tem a H&M e tem a American Apparel e tem a R&O, que eu amo, amo essas lojas. E aí é óbvio que eu saio de lá toda cheia de compra. Eu volto pra casa com o malo estourando. Não vou reclamar porque é uma coisa boa. Todas as roupas vão aparecer nas lutas do dia, nos looks, no Instagram. Então eu vou só mostrar pra vocês agora e depois vocês vão ver vestida no corpo, porque vale a pena. Vamos começar com os dias de Nova York. Você vai pra um lugar frio. Eu vou pra Nova York todo ano e eu não aprendo. É assim, tá na hora de sair do hotel, olha a temperatura no telefone. Ah, gente, tá só seis graus, tá tranquilo. Vocês vão pro casaquinho aqui que tá tudo certo. E sempre, sempre, eu tenho que parar em alguma loja e comprar alguma roupa a mais porque eu tô congelando. Então a primeira vez que isso aconteceu, eu entrei na Express e já aproveitei pra comprar uma blusa de oncinha porque, né, é bom, é bom ter uma blusa de oncinha. É uma peça básica pra qualquer mulher. Tem que ter. Aí teve uma segunda vez, mesma coisa. Ah, não, dois graus lá fora, nevando. Imagina, eu não vou passar frio. Uma hora depois de andar, eu tava congelando. E aí eu entrei na H&M, porque eu amo H&M. Em Nova York tem uma H&M, tipo, a cada três quarteirões, sem brincadeira. E todo H&M que eu via, eu tinha que entrar. Meu raciocínio era o seguinte, essa loja não é a mesma que aquela loja. Então com certeza vão ter coisas diferentes. E sempre tinha, gente. Pode confiar em mim. Pode entrar em toda H&M. Eu achei essa malha linda, toda de estampa, meio ética, isso aqui em cor de pastel, por tipo 13 dólares. Rintinha, gostosa, bonita. Então vai por mim, entra na H&M. E falando em H&M, nem é só do frio que a gente tem que pensar, né, gente. Então como eu já ia pra Miami, eu já comprei essa blusinha, que eu achei a cara de Miami. Eu amei a estampa gráfica de palmeiras. Olha que coisa linda. Esse casaquinho, barra blazer, barra pijama. Eu vi ele em várias H&Ms antes de resolver comprar. E quando eu finalmente resolvi vestir ele, eu achei ele maravilhoso. Esse daqui já saiu no look, já tá no blog do Design District. As paredes lindas, maravilhosas em Miami. Tá lá. Aliás, a H&M tá com estampa. Ela ficou linda com o meu colar náutico que eu mostrei no último vídeo. Aí tem o meu caso de amor com a American Bell. Se existe uma loja que eu tivesse que me vestir pra sempre, seria a American Bell. Ou seria a Urban Outers. Decisão difícil. Toda vez que eu vou lá, eu compro um milhão de coisas. Tem umas sainhas rodadas. Eu tenho assim, literalmente uma de cada cor, porque é exatamente meu estilo. Me cai super bem. Então assim, é a minha loja absolutamente favorita. Dessa vez eu fui lá e eu achei essa calça florida skinny com a cintura bem alta. E se não batasse, a American Bell tava com uma promoção de 70 a 90% de desconto. Então essa calça eu paguei 26 dólares. Vou casar com essa calça. Essa aqui já apareceu no blog também no look de Miami Beach. Já viram, né? Tenho certeza que sim, hein? Crop topzinha básica que lá eu sempre compro. Eu tenho essa blusinha aqui linda, tipo, quatro cores. Ela veste super bem. Eu adoro. E essa aqui begezinha, é bom pra usar com qualquer coisa. Gente, tem a Urban Outfitters. Que é aquela coisa. É a dúvida. A American Bell é a Urban Outfitters. Eu coloco uma na frente da outra pra mim e eu vou ficar que nem uma barata perdida maluca sem saber em qual entrar. Porque eu amo as blusas. E lá eu comprei esse vestido. Porque ele é a coisa mais linda. E a razão pela qual eu amei tanto esse vestido. Tipo assim, lógico, a estampa é linda. O tecido é gostoso, maravilhoso. Só que ele é super hipercavado do lado. Sai, boo! E ele super mostra minha tatuagem nova. Que eu não sei se vocês viram. Aliás, eu acho que eu nem mostrei ainda. Se for tipo assim, done deal. Eu vi esse vestido, eu vi a tatuagem e falei, pronto. É mesmo. Tem que levar, tem que mostrar. Mais uma roupinha da Express. Gente, isso é minha cara. Ela tem a cintura super alta. É aquela que fica com a cinturinha pequenininha. Dela fica super rodada. Vocês ainda vão ver muito essa saída. Tenho certeza. E pra finalizar, tô viciada em lingerie. Principalmente lingerie que dá pra mostrar por baixo da roupa. Então eu comprei esse topzinho aqui em creme e preto. Ele fica lindo. Você usa uma blusa decotadinha nas costas. Fica parecendo a rendinha. Isso é uma das coisas que eu mais faço na moda. É mostrar lingerie. E daí teve esse aqui. Também da Urban Outfitters. Olha a coisa linda. Transparentinho, de bolinha. Então fica a dica. Urban Outfitters é um lugar maravilhoso pra comprar sutiãzinhos bonitinhos. E eu adoro. E gente, é isso. Tenho aqui ó, uma pilha de roupas para ser vistas. Pra ser usadas nas futuras lutas do dia. Então fiquem ligadas no Instagram. Lucianar. Não é Lucianar. Lucianar. Mas pode ser Lucianar também. Se você quiser Levitando, Lucianar, tá tudo bem. Fiquem ligadas no blog. Levitando.com. E aqui no YouTube a gente vai se vendo, tá bom? Beijo, gente. Beijo, gente.